Vamos que vamos, vai começando como? Na ação, galera. Estamos zelendo aqui, ó. Servidor brasileiro, né, velho? Vamos ver como é que a gente se sai, porque... Fechado ali... Tudo fechado, galera. Vamos correr pra cá, ó. Os BR gosta de camperar um pouquinho, né? É, mano. Eu acho que passaram aqui já. 45... Tem munição... mochila de player aqui, ó. Tem mochila de player. Ah, zumbi mete o pé, velho. Tem zumbizão aí, ó. Mochila de player, galera. Aí, aí, aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Otário. Vagabundo, velho. Zumbi vagabundo. Queira que não tem bandagem? Nossa, preciso fazer bandagem, galera. Eu preciso fazer bandagem que eu tô sem bandagem, mano. Ficar esperto com isso, ó. Vou na delegacia aqui, ó. Vagabundo, velho. 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 o cara que tem um macaque galera o km mano o repente para caramba de km galera e aí o 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 e o o beleza Filé, galera, agora sim, mano. Precisa arrumar umas miras agora, hein? Mirinha seria bolada, véi. Ó, mais um pente de AKM, véi. Pente de AKM. Então, calma aí. Achei de pente de AKM aqui, mano. Ó, trancaram a porta. Trancou, trancou a gente aqui dentro. Tem cara aqui, véi. Deve ter trancado a gente com lockpick, mano. Tem lockpick? Eu não tenho, mano. Vagabundo. O cara trancou a gente aqui dentro, mano. Que safado. Como assim, mano? Como assim o cara trancou a gente aqui dentro, véi? Trancaram a gente dentro da parada, galera. Os caras trancou a gente aqui dentro, mano. Olha ali. Ó a ideia dos caras. E aí, mano? Tem algum BR aí, véi? Vamos ficar quietinho. Vamos ver, mano. Vamos lá. Não. Não posso fazer barulho, mano. Parece que é só um cara. Vai morrer podre aí dentro aí, cara. A gente pode negociar, mas você não quer falar nada? E aí? Será que eu negocia o cara, mano? Tá com uma opção de sair com vida ainda, hein? Caralho. Ó a arma dele ali, ó. Viu? Ele deve estar com uma caça silenciada. Se ele botar a arma ali dentro, acho que eu vara a porta, hein, véi? Não sei se essa porta vara, mano. Acho que essa não vara. Olha, daqui a pouco eu volto pra deixar essa porta aqui ou não, mas se não se comunicar vai ficar preso aí dentro aí. Vou cagando. Filha da mãe, galera. Trancou nós aqui dentro, mano. Os caras ficam assistindo muito o vídeo e quer fazer igual os vídeos, mano. Os caras não tem a ideia própria, né, mano? Mas de boa. Tô com um monte de comida, tô com um monte de bebida, tô com um cantinho de água, tô de boa, velho. Minha vida tá full, a comida tá full, tô de boa. Não tô com pressa, não. Vou ficar quietinho. Ele vai abrir essa porta, ele vai abrir, tá ligado? Ó, vamos ver. Tá me ouvindo aí, guerreiro? Ah, ainda foi chamar amiga, ainda estão os três caras, ó. Estão os dois caras aqui, ó. Tem cara, hein? Caralho. Olha. E aí, meu campeão. E aí, mano, tá ouvindo aí, cara? Tô ouvindo. O que que cê quer pra me liberar aí, mano? Fala aí, velho. Sou novo aqui no game, porra. Me ajuda aí, caralho. Tá armado, cara? Tô, tô armado, mano. Tá. Fala pro seguinte. Ó. A gente acabou de logar. A gente ouviu tua voz. Vocês vão cagar pro caralho. Tá. É que eu tava matando zumbi, velho. Faz o seguinte. Pode sair correndo que nem um feliz aí, lá pra fora, que ele não vai fazer nada. Ah, mas como é quem garante que ele não vai fazer nada, porra? É foda confiar, né, mano? Eu tô ligado, mas eu também tô com medo do senhor. Não, mas... A gente vai matar, todo mundo fica feliz. Eu dou a minha palavra que eu não vou matar, mano. Eu tô falando pra você que eu sou novo no game. Eu não vou trocar tiro. Você tá com quantos caras? Dois caras aí, não é? Tem dois e eu tô com um amigo aqui. Então, aí eu vou trocar tiro com vocês, sendo que eu não sei atirar, porra. Eu não sou burro, né, mano? Não, tá ligado. Mas se você... Assim, eu não tenho janela pra te ver daqui. Eu tô aqui, eu tô aqui em cima da escada. Se o senhor abrir a porta e sair fora, correndo, a gente não vai se tratar. Tá ligado? Aonde você tá? Em cima da escada. Tá. Ah... Tem um cara lá fora, mano. Você tá aqui dentro, tem um cara lá fora. É seu amigo que tá lá fora? Ó, aqui sou eu. Pauvinho, Pauvinho. Pode descer. Não vou tirar, não. Pauvinho. Vem na moral. Pauvinho, mano. Confia, você já viu. Deve ter tirado em você já, pô. Vem cá. Tá, cara. Relaxa, velho. Tá, aí tem um cara lá fora que trancou a porta, mano. Trancou a porta? Trancou, mano. É, cheguei. Desce aí. É isso que eu tô falando pra você. Calma aí. Tô perguntando se o cara é seu amigo. Tem um cara lá fora, mano. Não, não é nosso amigo. Ah, então fudeu. Porque ele tá com dois caras lá fora também, mano. Trancaram com o lockpick a porta. Cara, então vamos se juntar pra matar esses caras, então. Sim, mano. Demorou. Eu falei, eu tenho visão sua aqui. Se eu quisesse atirar, eu tinha tirado. Tô com uma M4, porra. Pode descer, mano. Pode descer, ó. Desce aí. Virei as costas pra você. Pode descer, mano. Vou confiar, mano. Virei as costas. Vou tirar a arma da minha mão, ó. Tá, cara. Relaxa. Relaxa que a gente não vai te matar. Relaxa. Tirei a arma da mão, ó. Pode vir. Ó, pode vir. Pode vir. Confia, mano. Ó, confia. Você que é foda, pode confiar, mano. Tô falando pra você que é verdade. Agora é o seguinte. Vai na porta ali, ó. Trancaram a porta, porra. Vou baixar a minha mão aqui. Pode abaixar? Cuidado aí na porta. Cuidado aí. Tem dois caras lá fora. Ó, tenta abrir, ó. O cara trancou, filha da mãe, velho. Tem dois caras lá fora. É, então vocês não tem lockpick? Ouviu ele? Sim, mano. Ele veio aqui e ficou zoando. Eu acabei de entrar também aqui. Aí ele ficou assim, ah. Vamos negociar. Eu vou sair e depois eu volto. E sumiu. Tá ligado? Filha da mãe. Que grandíssimo cuzão. Eu desloguei aqui dentro pra logar depois e me fudiu. Cusão. Vocês tão precisando de alguma coisa? É, água e comida? Eu tenho bastante, velho. Não, tá de boa. Você que tá... Você tá de MP5 aí, mano. Eu vou dar uns pentes pra você. Eu tenho uma MP5 aqui. Eu vou dar uns pentes pra você aqui, beleza? Não, cara. Acho que eu tô de boa. Tem dois. Tá de boa? Ah, então beleza, mano. Fica ligeiro aí, velho. Esse cara pode... Não sei se a porta vara, velho. Galera, se você quer saber a continuação dessa história dos Três Prisioneiros de Zeleno, não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e, claro, acompanhar os próximos episódios de DayZ aqui no canal, beleza? Esses vídeos são sempre gravados nas lives na StreamCraft. Então, é o seguinte. Corre na StreamCraft, baixa o aplicativo e procura lá por Jebala. Live todos os dias às 9 e meia da noite, beleza? Não percam o próximo vídeo que vai tá muito épico os Três Prisioneiros de Zeleno, galera. Valeu, abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!